Música Fala galera gente, Blurnard aí, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Depois de muito tempo estamos aqui em Antana de Mapa E logo mais assim espero Antana de Mods Então já bora metralhar o like que é muito importante esse apoio Pra eu saber se vocês querem que eu continue ou não E pra quem é novo e não conhece, Antana de Mapa é um jogo gratuito Apocalipse Zumbi é da Steam Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem acessando lá, já baixando, jogando e tudo mais Fiquem à vontade aí, espero que vocês curtam E o legal é que o desenvolvedor do jogo permite que os fãs de Antana de Mapa e Mods e tudo mais E eu costumo trazer alguns aqui pro canal pra compartilhar com todo mundo Esse aqui é um mapa feito pelo Leni Que já criou uma sequência de mapas que tá com o nome de Welcome to Brasil E eu já trouxe acho que quase todos aqui pro canal Esse aqui é um deles, qualquer coisa na própria descrição do mapa lá na Steam Vocês podem estar conferindo os outros mapas E eu vou deixar também aqui na descrição se eu lembrar né, que eu sempre esqueço E eu vou deixar também na descrição o link desse mapa aí pra quem quiser tá baixando O tamanho desse mapa ele é médio, tem um tamanho pequeno, médio, grande e um insano E eu vou tá dando uma explorada O Bob ele tá descansando, então ele não pode vir hoje Quem não conhece o Bob é um outro shark Ele geralmente é ele que é o responsável por estar apresentando todos os mods e mapas aqui Tá, já tem um esgurmitador esperando aqui Eu tenho que ficar esperto com ele Pera aí Você roubou o maluco lá, ó, tá com o óculos do canal Não, coisa feia Roubou e depois virou um esgurmitador Dando uma olhada aqui Pra ver Oxê Nossa, no meio da obra aconteceu o apocalipse zumbi Entrei no meio da terra Que férias isso daqui, eu não tinha visto Tá, beleza Aqui tem a farmácia, importante pra caramba Casa ali pra vergar uns itens Um veículo, uma escola Ah, mancada Tudo destruído a escola Vandalizaram tudo Tem uma garagem ali Deixa eu ver o que que tem Eita, furou o pneu Ah, que fera Tá sem pneu esse carro Tem que achar um pneu e colocar nele pra conseguir dar fuga Senão não vai As roupas, tranquilo Deixa eu ver, dá pra conseguir uns alimentos ali Meio hardcore entrar aqui, né Tá, ou o que que é isso? Tá doidão aí que tá rolando Cara, você tá bem? Você tá bem? Fala comigo, cara Você tá meio verde Tem essa casa aqui Tá, aqui tá tranquilo No mapa Deixa eu só ver aqui onde é que a gente tá Eita Eu não sei o que que tá escrito Porque a minha flechinha tá bem na frente Mas a gente tá bem nesse canto aqui O mapa no modo satélite E no modo chart Pra vocês estarem vendo Agora eu fiquei curioso pra ver se Fundadores e evacuation E eu nem lembro se eu falei Mas o nome desse mapa aqui É fronteiras do Brasil Então a gente tá bem na fronteira Na divisa aqui Hum, Uruguai Tá, pra onde que eu vou? Acho que eu vou passar nesse Arroio grande aqui E depois eu vou para Melhor, depois a gente decide Cadê eu? Aqui, eu tô aqui Ah, cadê meu silenciador? Vambora Não, pera Não Sem violência O que tá acontecendo? Um cachurros ali Caraca, faz Eu tô ruim, hein Tô pior do que antes Acho que aqui já tá tudo sob controle Então vamos para o próximo lugar Vou a pé Mentira Tô sedentário Eu roubei o carro ali E vim com ele mesmo Eu não sei se é roubado, né Porque a gente já tá no apocalipse zumbi Acho que o dono já tá até morto Eu fiz um favor O carro tava enferrujando lá, cara Tem um ônibus ali Cadê o caminhão dos bombeiros? Tem um cachurros Sai, cachurros Vai procurar sua turma Vamos dar a volta aqui E vamos ver o que tem de bom para nós Tá, isso aqui é a farmácia também Deixa eu ver Escola ali As casas Vou passar rápido aqui Pra dar tempo da gente ir lá no outro lugar Um mercado Hum Ó, isso aqui é pecado, hein Tá destruído o caminhão de bombeiros Que mancada Tá Ali pra conseguir as roupas Veículo sem roda Mas que funciona Delegacia de policia Caraca Mas tá todo mundo sem roda aqui Meu Deus do céu Esse carro dá pra usar Mas tá sem roda Esse carro dá pra usar Mas tá sem roda Que pecado Aí fica difícil Tá Eu vou daqui Para Deixa eu ver aqui Essa base São Luís aqui Eu quero ver como é que ela é Bora lá É, chegamos aqui já Estamos aqui na base São Luís Ou base de São Luís Deixa eu só dar uma olhada Rápida aqui Vou tentar passar Deixa eu ver Já deu pra ver que tem uns itens Tem uns zumbis segurando os itens Tem um diferencial aqui nessa base Geralmente as bases Não tem esse vidro aqui Em volta Aí sim Olha isso Protege do frio e da chuva Muito importante Espero que seja blindado Isso aqui não Tá Ó Explosivo Sempre útil E sempre desaparece Quando você mais precisa Passando por aqui E eu quero ver Só nessa parte de cima O que tem de bom Já deu pra ver Que tem umas barracas De sobreviventes Mas eu acho que não vai ter Sobreviventes aqui Infelizmente E aí cara Fazendo a guarda aí Deixa eu ver Não Óculos noturno D7 Aí sim Tem um GPS Quem precisar Já pega lá E daqui Eu vou direto Pra Deixa eu ver Aqui um lugar Pra gente estar indo Eu quero ver Esse fundadores Vamos lá ver O que é isso daqui Olha Eu cheguei aqui Em fundadores Eu pensei Que não ia ter nada Aqui Tinha um negócio Aqui Esse aqui É a prova de bala Aparentemente Se eu não Se eu me lembro bem Era a prova de bala Tá aqui Ó Aí sim Os caras usaram Defesa Os caras usaram A criatividade Aqui Pra conseguir Sobreviver Na apocalipse Zumbi Poderia ter cortado A entrada Pra não ter Aqui Red O que que tá rolando Nossa senhora Alguém deu muito Alimento pra um zumbi Só O que que tá Esse ar que é bom Passando aqui Rápido Deixa eu sair daqui Já deu pra ter uma noção Dos itens que tem aqui Aqui pra frente Caraca Tá tudo bagunçado Aqui Só acho que Os fundadores Aqui Já os fundadores Porque já era Todo mundo E alimentos Sempre Bem vindo E muito importante Tá Outro ponto Sei lá Tô com medo de ser Dead Zone Esse aqui Que tá com o nome De evacuation Eu acho que eu vou Deixar pra ir lá Por último Só vou dar uma olhada O que que tem aqui Em Rio Branco Vamos lá Chegamos aqui Rio Branco Nem era tão longe Mentira Andei até Não queria mais O posto de gasolina No modo diferente Um ônibus Sem roda Farmácia Opa Tem um mega zombie Aqui Tem um mega zombie Por aqui Nossa senhora Olha aqui De que destruiu Foi tudo Sobrou nada Quanto carro Tentando entrar Ao mesmo tempo Que será que tinha De bom aqui Deixa eu ver Ah Tavam tentando Sair do país É isso Eu acho que a galera Tava tentando Sair do país Mal sabem eles Que em outros lugares Tava pior Tá aqui Ah Bandeirinha Dessa cidade Dessa cidade Aquela cidade Que é a cidade lá Daqui é Brasil Lá não é mais Brasil Não Lá já é Lá já é Província Do Uruguai Olhar pra não Passar vergonha Então tá Vamos continuar Nada É um caminhão de bombeiros O que eu acho Tá tudo destruído Por que Que mancada Olhando rapidamente Rápido aqui Beleza Tem uma loja de armas E aqui também Tava tendo obras Daqui Eu vou direto Eu vou tentar Em evacuation Beleza Cheguei aqui Deixa eu ver Se eu tô no lugar certo Em Não Esse aqui não é O lugar certo Nossa senhora Eu vim parado Num lugar pior ainda Tem um comboio Mais perdido Caraca Que fera Isso daí É Eu acho que eu cheguei No fim Será que Calma aí Sem violência Ô aquele zumbi Colorido ali Que fera Tem um barco Ali embaixo Será que é lá Beleza Pelo menos Não é uma dead zone Mas o ponto É esse daqui Tá infestado De um zumbi E deve ter muita coisa Boa pra estar afastado Ok né Deixa eu encontrar Um lugar de boa Pra gente pousar Ou vamos dar um Dando uma volta Aqui pelo mapa Enquanto isso Mas é isso aí galera Vídeo rapidão Compartilhando com vocês Mapa BR Aí já bora Metralhar o like E quando acessarem O link da descrição Pra vocês se inscreverem No mapa Ou se for Buscar ele na Steam Na né Pra se inscrever E tudo mais Esse mapa Não esqueçam de avaliar Que é muito importante Mesmo pro desenvolvedor Do mapa Saber Se vocês estão curtindo Ou não E se ele deve continuar Com o serviço dele E se é a sua primeira vez Aqui no meu canal E curtiu o conteúdo Já bora se inscrever Pra receber todos Os próximos vídeos Marque o sino Pra ser notificado Sempre que sair vídeo novo Eu começar uma live E na descrição Tem outras informações Como meu Twitter Facebook Me segue no Twitter Qualquer novidade Já vou estar avisando Diretamente lá E ajuda já A divulgar Compartilhar Esse vídeo Nas redes sociais Metralhe o like E não esqueça De deixar o like Antes de sair Que é muito importante mesmo Só assim que eu vou saber Se vocês querem Que eu continue trazendo Esses jogos E esses vídeos Pro canal Essa avaliação É muito importante Por enquanto é só A gente vai indo nessa Link do mapa Na descrição E nos falamos Nos próximos episódios Barra vídeos E o link do jogo Também pra quem não conhece Eu vou deixar na descrição Eu também vou deixar na descrição O link do OnTrend Pra vocês estarem acessando O jogo é gratuito Mas é isso aí E vamos que vamos Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho